Olá, galerinha! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem, sejam se cuidando. E aí, vocês estão preparados para mais uma aula de hoje? Hoje temos a aula de matemática. E hoje a gente vai fazer um brinquedo com material reciclado. Certo? Então, antes da gente começar, pega logo o rolinho de papel higiênico, escolha uma cor de tinta, pega um pincel, tesoura e cola. Certo? Daqui a pouco a gente vai fazer. Antes da gente começar, a gente vai primeiro fazer a oração, tá? A gente vai agradecer ao Pai do Céu. Combinado? Juntar as mãozinhas, cer seus olhinhos. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui, meu Pai. Estudando e aprendendo cada vez mais. Abençoar meus coleguinhas, minhas professoras, minha escola. Abençoar minha família também, Pai, que precisa sair. Muitos deles pra trabalhar. Traz eles em segurança, Pai. E protege cada um deles. Só temos a te agradecer, Pai, por tua proteção, pelas tuas bens. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Antes de começar, aí eu tenho página 39, troca de ideias. A gente vai ajudar hoje o dobro, que é o 2, dobro, e o triplo. Certo? Troca de ideias. Vamos construir um carrinho de sucata com material reciclável. Material, uma base de enrolinho, quatro círculos, tem aqui, tesoura, cola, um potinho de tinta da cor da sua preferência, e botou várias aqui pra vocês verem, pincel, e canetinhas. Vamos lá. Primeiro vocês vão pegar o rolo em papel higiênico e vocês vão escolher uma cor. E vai pintar o carrinho dela de vermelho. Então, eu vou pintar o meu carrinho de vermelho. Então, vocês vão pintar também, tá certo? Escolhe o carrinho, a cor do carrinho de vocês, e aí pinta com bastante capricho. Certo? E vai pintar também o dela. Escolhe a cor. Rolinho de papel higiênico, geralmente a gente joga no nicho. E dessa forma a gente vai fazer carrinhos pra brincar com os nossos bonequinhos. E até trouxe uma bonequinha que ela vai andar no carro. Certo? Pede ajuda a mamãe, tá? Pra botar um papelzinho pra secar, pra não sujar a mesa, não sujar a lugar algum que você suje fazer. Tá bom? Olha que legal, que já tá quase terminando. E aí, se vocês quiserem dar mais de uma mão, pra cor ficar bem mais forte, fiquem à vontade. Tá certo? Tá certo? Vocês brincarem de corrida. Ó, a tia já pintou. Todo vermelho. Olha que legal. Tá vendo, ó? Todo vermelhinho. Esse sujou um pouquinho aqui, mas depois te lavar não. E aí, eu vou botar um papel aqui pra não sujar a mesa. enquanto ele seca. Aí, enquanto ele se vai secando, vocês vão fazer, ó, quatro círculos. Tia não pintou de preto pra não demorar, tá certo? Que colou o círculo preto. Mas aí, se vocês tiverem tinta preta, vocês podem pintar os círculos, tá? De papelão. Tia botou um papelãozinho atrás pra ficar mais firme, tá bom? E aí, ó, a gente já fez o primeiro passo, que foi os círculos. Já pintou os círculos. Segundo. O terceiro é pra pintar o papel higiênico, o rolo, com a tinta da cor que vocês quiserem. Deixa secar bem. Página 40. Recorte um quadradinho. É esse quadradinho aqui que Tia cortou no meio, tá? Pra ajudar pra papai e pra mamãe, pra cortar. Pra fazer o lugar do piloto. Aí, ó, depois a gente vai colar o quê? A gente vai colar as rodas, certo? E aí, a gente vai colar as rodinhas do lado dele. Deixa secar bem, tá? Que ele só tá fazendo assim, pra poder vocês verem como é que ele vai ficar pronto. Colo uma rodinha, cola a outra. Agora, do outro lado. coloca bem retinha, ó, do jeito que tá uma de um lado, cola a outra do outro lado, tá? Pra ficar retinha, ó. A Tia já colou as rodinhas. Tá vendo? E aí, ó, vocês podem brincar, certo? Aí a canetinha é pra vocês colocarem o número, caso vocês vão fazer alguma corrida, tá bom? A Tia vai botar o número, deixa eu ver, o número 2. A Tia colocou o número 2, tá vendo? Pra brincar de corrida. Olha aí que legal. E aí fica o carrinho, tá vendo, ó? Carrinho de corrida. Mas deixa secar bem, tá? Pra poder fazer. Deixa eu ajeitar aqui a rodinha, que ele tá molhado, ó. Deixa secar bem. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do brinquedinho. Aí, me desenhar no livro. Aí, continuando, na página quarenta. Vocês, meus colegas, já podem se divertir com os carrinhos. E vocês podem fazer vários carrinhos. Junta os papéis, os rolinhos de papel higiênico, papel toalha também, se quiser fazer um carro bem grande. E aí, se divirta, tá bom? Vamos lá. Observe na tabela seguir a quantidade do material, de material necessário para fazer dois carrinhos. Um, a gente usou quatro círculos e um papel higiênico. E o dobro? São dois rolinhos de papel higiênico e oito círculos, que são as rodinhas. Ao fazer dois carrinhos, estamos dobrando a quantidade de material, ou seja, usando o dobro. E aí, para obter o dobro de uma quantidade, multiplicamos por dois. Página quarenta e um. Agora, a gente vai multiplicar por três. Quanto é necessário para fazer três carrinhos? É o triplo. E aí, um carrinho usa quatro rodas. E para fazer três? Então, é três rolinhos de papel higiênico e doze rodas, porque cada carrinho tem quatro. Ao fazer três carrinhos, estamos triplicando a quantidade, multiplicando por três, para obter o triplo do material, certo? Atividades. Um, desenhe nos espaços a seguir o dobro da quantidade de bolinhas coloridas de cada item. A, tem três bolinhas, quanto é o dobro? Multiplica por dois. B, são duas, vai multiplicar por dois. E o C? Tem cinco bolinhas, multiplicada por dois, dá quantas bolinhas? Aqui, vocês vão colocar a quantidade de bolinhas, tá? Vocês vão desenhar. E pinta da cor que está aqui. Dois. Desenhe nos espaços a seguir, o triplo. Triplo multiplica por três. Dá a quantidade de palestras em cada item. Então, se tem três, quanto é o triplo? Vocês acrescentam. B são cinco e o triplo. E o C é quatro. E vocês vão colocar o triplo, certo? Passa aí a página. Página 42. Terceira questão. Complete a tabela escrevendo o dobro e o triplo da quantidade de bolinhas de gude em cada item. Quantidade de bolinhas de gude, no primeiro tem seis. Então, quanto é o dobro? e o triplo? No segundo tem, ó, sete. Então, sete, quanto é o dobro? Quanto é o triplo? E no de baixo é oito. Quanto é o dobro de oito? Quanto é o triplo? E aí, vocês colocam aqui só o resultado, tá bom? Quarta questão. Desenha a quantidade de cédulas e moedas que representa a, o dobro de, uma moeda de um real. Quanto é o dobro de um real? vocês vão desenhar quantas moedas de um real? Represente o dobro dessa quantia usando uma multiplicação. Como é que é essa multiplicação? Bem, o triplo de uma nota de dois reais. Então, vocês vão desenhar aqui o triplo, certo? E depois, na página 43, representar por meio da multiplicação, tá bom? Encontramos o dobro de um número multiplicando esse número por dois e o triplo por três. cinco. A primeira sequência a seguir é formada pelo dobro de quantidades anterior e a segunda é pelo triplo. Escreva os números que completam essa sequência. Então, o dobro de dois, quatro. O dobro de quatro, oito. O dobro de oito, tá quanto? B, o triplo de um, três. O triplo de três, nove. O triplo de nove, tá quanto? Então, vocês colocam. seis. Lúcia é confeiteira e para fazer um bolo ela usa cinco ovos. Completa a tabela com a quantidade de ovos que a Lúcia vai usar de acordo com o número de bolos indicados. Quantidade de bolos, ó. Se for um bolo, se for dois bolos e se for três bolos. Quantidade de ovos. No primeiro é só a quantidade da receita. No dois é o dobro e no três é o triplo triplicando a receita, tá? Triplicando a quantidade de ovos. Sete. Marcela já conseguiu poupar doze moedas de um real, mas quer juntar o dobro dessa quantia. Escreva no cofrinho a quantidade quantas moedas de um real Marcela quer economizar. Então, vocês vão colocar no porquinho a quantidade de moedas e aí vocês podem fazer a continha aqui embaixo, tá bom? Próxima parte. Página 44. Oito. Depois de economizar por algumas semanas, a Adriana conseguiu juntar o triplo do que ganha da semanada. Se ela ganha cinco reais na semanada, quantos reais ela vai juntar em três semanas? Tá? Então, cinco vezes faz aí as contas. Aprender é divertido. Pinte o pacote de presente de acordo com as cores indicadas. Aí, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem colocar o resultado aqui do lado. E aí, você bota no resultado, vocês só vão pintar de acordo com as cores. O triplo de três é quanto? Bota do lado. O dobro de quatro dá quanto? O triplo de sete dá quanto? O triplo de um dá quanto? O dobro de dez dá quanto? O triplo de cinco dá quanto? E aí, de acordo com os resultados, vocês vão pintar as cores. Vermelho, amarelo, verde, azul claro, roxo e laranja. E aí, o pacote de presente vai estar bem bonito, tá? A atividade é até aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Gostei demais de fazer o carrinho com vocês e da atividade hoje sobre o dobro e o triplo. fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!